Deixa eu ver se tá... É, ó, peraí, peraí. Põe lá, põe que tá filmando. Põe aí, ó. Na hora que você vê eu passando aqui, você pega e filmando. Tá bravando? Tá perdendo? Tá! Tá! Deixa eu ver agora pra que eu não faça a série. Foi isso. Vem te dar pra ver a série aqui ó. Vem te dar pra ver e não, vem te dar pra ver a série aqui ó. Vem te dar pra ver a série lá ó. O que é isso? O que é isso?